Perfeito até demais pra ser verdade Até no seu jeitinho de falar Você me dá vontade de cantar Às vezes sei que me empolgo demais Mas toda vez que eu te pergunto Quem quer conhecer meus pais Você foge do assunto Tudo bem você ser meio fechado Mas às vezes eu me sinto de lado E aí, você não vai me assumir O golpe tá aí e eu caí Como é que eu vou fugir? Me iludir, não vou nem perguntar Vai que eu tô certo O golpe tá aí e eu caí O golpe tá aí e eu caí Como é que eu vou fugir? Me iludir, não vou nem perguntar Vai que eu tô certo O golpe tá aí e eu caí Queria te ligar pra falar de amor Finalmente te dizer o que eu tô sentindo Você disse que não dava, tava cheio de trabalho Ocupado pra caralho Mas era domingo Sério E você falda no domingo Tudo bem você ser meio fechado Mas às vezes eu me sinto de lado E aí, você não vai me assumir O golpe tá aí e eu caí Como é que eu vou fugir? Se me iludir, não vou nem perguntar Vai que eu tô certo O golpe tá aí e eu caí O golpe tá aí e eu caí Como é que eu vou fugir? Se me iludir, não vou nem perguntar Vai que eu tô certo O golpe tá aí e eu caí O golpe tá aí O golpe tá aí E eu caí Como é que eu vou fugir? Se me iludir, não vou nem perguntar Vai que eu tô certo O golpe tá aí e eu caí